Como é que eu pude ter tanta sorte? Você tá falando de mim ou do trabalho? Tá bom, desculpa. A gente vai se casar. A gente vai se casar. Queria poder contar pra todo mundo. A gente vai ter que contar em algum momento. Bom dia. Bom dia. Acha que é a melhor hora pra admitir que quebramos a política da empresa? Ouvi que você é o novo Queen. O quê? É, os caras ouviram um telefonema. A gente vai beber, quer vir? Você tomou metade das grandes decisões no último trimestre. E aí? O que o Rory queria? Ele me promoveu. Meus parabéns. Desculpa. Pelo quê? Eu tô muito feliz por você. Tá bom? Queria saber como ela pegou a Via Express. Responder a ela? Caramba, cara. Dá uma olhada nisso e me diz o que acha. Eu ainda tô avaliando os três de antes. Só que esse é prioridade. Posso pagar outro? Agora que você ganha mais do que eu? O que você tá fazendo? Você sabe que é só um jogo. Você joga muito bem. Vai falar com ele pra mim ou não? Eu não acho uma boa ideia. Não dá pra nós dois ficarmos. Eu não vou me demitir. Essa firma virou a minha religião. E você virou meu Deus. Se me der essa oportunidade, eu vou me dedicar de corpo e alma. Você perdeu a cabeça. É assim que você vai terminar o nosso relacionamento detonando a p*** de uma bomba. Todos fazemos coisas horríveis. Não arrastamos para o escritório. Por que é tão difícil aceitar aqui? Eu merecia a vaga. Eu nunca tive a chance. Esse trabalho tá acabando com a gente. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL